Salve rapaziada, aqui é o Ninja dessa vez galera, estou aqui no OCSGO.net com 76 dólares aqui no site rapaziada E a meta do vídeo é sair daqui do site com uma skin muito linda, muito maneira, fechou rapaziada? Então mano, se você quer depositar aqui no OCSGO.net pra abrir algumas caixinhas aqui no site cara Utiliza o Ninja 15 quando for depositar que você vai ganhar 25% de saldo a mais aqui no site E como é que você faz pra usar o Ninja 15 e ganhar essa porcentagem a mais totalmente de graça? Depositou 10 dólares, fica com 12,50. Depositou 100 dólares, fica com 125, fechou? Ou depositou qualquer outro valor desde 1 dólar até o infinito, vai ganhar os 25% de saldo a mais, fechou? E pra utilizar o Ninja 15 cara, é só clicar aqui no veredinho e aqui você digitar Ninja 15, tudo maiúsculo, fechou? Vai dar os 25% de saldo a mais, depois é só clicar em recarga de saldo Ninja, tem como depositar por boleto? Tem sim cara, é só clicar em vias de 2AP, opção boleto Digita aqui ó, Ninja 15 pra te dar os 25% de saldo a mais aqui no site Embaixo bota o valor que você quer, desde 1 dólar até o infinito Obviamente, quanto maior dinheiro, maior grana você depositar aqui no site Maior é sua chance de profitar, maior é sua chance de lucrar aqui no site, fechou? E cara, se você utilizar o Ninja 15, preencha o formulário aqui da descrição Do sorteio de uma AK-47 Imperatriz de 200 reais pra quem utilizou o Ninja 15 E pros 150 primeiros formulários, eu vou mandar uma Desert Go VLT de 8 reais de brinde Ou seja, utilizou o Ninja 15, preencha o formulário aqui da descrição do sorteio da AK de 200 reais pra quem utilizar o Ninja 15 E nesse formulário, os 150 primeiros, eu tô mandando uma Desert Go VLT de 8 reais de brinde Ou seja, rapaziada, qualquer valor, desde 1 dólar que você depositar, você vai ganhar a sua Desert Go VLT Caso seja nos 150 primeiros, fechou? Qualquer dúvida é só me chamar no meu Instagram, o link tá aqui na descrição Beleza, rapaziada? E bom, velho, vamos fazer o seguinte, rapaziada Eu vou começar abrindo aqui, velho, 2 Elon Musk Cara, vou gastar 33 dólares, vai se levar 40 dólares Eu quero abrir algumas caixinhas baratinhas aqui no site Vou gastar um pouquinho de grana na Elon Musk logo de cara aqui Pra ver se tem alguma coisa maneira pra gente, cara Veio uma SSG 08, uma Glock Uou, deu 38 dólares, gastamos 33 Começamos no lucro aqui no site, muito bom 43 dólares, eu vou abrir agora uma mais SSG 0.GG Cara, eu quero abrir algumas caixinhas baratinhas hoje aqui no site Não vou abrir caixa 10, 15 dólares A não ser se der vontade, se der vontade eu vou abrir Mas por enquanto eu vou abrir caixinha barata Uma WP Mortis, muito interessante essa AWP Rapaziada, 4 doleta Ela pagou a caixa, mas não pagou a outra Aqui tem uma Glock de 18 centavos Mas beleza, 38 dólares Vou abrir essa caixinha Epic Win aqui, mas só uma vez só O interessante dessa faca, rapaziada Dessa faca O interessante dessa caixa é que não tem faca nessa caixa, velho E veio uma Hyper Beast pra gente, cara Muito bom, velho Quantos dólares? 18 dólares, cara Na caixa de 4 dólares Vem mais que em 18 dólares É que é muito simples, rapaziada Botou o saldo Abriu a caixinha Gostou do item Ou teve lucro, mano É só retirar, rapaziada Mano, tamo com 33 dólares aqui no site Eu vou abrir essa aqui Blast, rapaziada Não, vou abrir o Blast não Vou abrir uma Uma Good Game, cara Vou abrir uma Good Game 7,99 com essa caixinha Uma caixa muito cara 8 doleta quase essa caixa Mas é uma caixa boa, rapaziada Caixa cara, às vezes compensa bastante abrir Passou Passou pra Disolate Um pouco mais tranquilo 8 doleta Pagou, beleza Tranquilo Se ficasse naquela algo A gente não ia lucrar 25 não ia profitar, né 25 dólares Vou abrir uma Blast, rapaziada Aqui é a caixinha que eu acho muito da hora aqui no site Que ela tem os agentes, velho Que isso, mano Top Tem sticker Tem a Ava, rapaziada Também E tem uma faquinha, meu parceiro Mas vi uma UMP pra gente Não deu bom, rapaziada 87 centavos E ganhamos quase 4 dólares 21 dólares O que que eu vou fazer, velho? Eu vou abrir uma Jack Fox Show, velho Uma Jack Fox Show Vamos ver, velho Nossa, velho Tem cara Bit Autotronic E Shadow Marble Feed, mano Caraca, mano Ai, fica na Glock Fica na Glock Ai, passou Quase, meu parceiro Quase ficou, cara Um doleta Beleza 18 dólares, rapaziada O que que eu vou fazer, cara? 18 doletas, cara Eu vou 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 Abrir uma Classified Eu vou abrir uma Classified 6 dólares, rapaziada Vamos ver Se aqui vai dar bom, velho Estão abrindo algumas caixas baratas aqui no CSGO.net Porque geralmente eu abro caixa de 15, 20 dólares Caixa de Faca Estão abrindo umas caixinhas baratas aqui no site 11 dólares, rapaziada A gente tem 11 dólares aqui no CSGO.net O que que eu vou fazer, velho? Eu vou abrir uma Beavise, cara Beavise Na caixa eu gosto bastante de abrir aqui no site Vamos ver, rapaziada Nice Dizolete Pace Muito bom Excelente Dizolete Pace é muito linda 8 doletas Deu louco pra gente Agora eu vou abrir uma Butcher, velho A Butcher, ela faz um barulho quando você abrir a... Ah, não dá pra abrir Butcher, velho Vou vender algum bichinho pra abrir Butcher, velho Vou vender essa daqui Vai dar pra Butcher agora Vamos abrir Butcher, velho Ela faz um barulho estranho quando você abrir ela Agora eles tiraram esse barulho Não sei o porquê Mas vamos abrir O Desert Crimson Web Nice Quantos dólares? Vamos ver 4 doletas Quase pagou No meu inventário, rapaziada Eu vou ter 87 dólares Ou seja, a gente vai finalizar aqui no site No lucro Abrimos algumas caixas baratas Outra mais um pouquinho, cara E terminamos no lucro aqui no CSGO.net Rapaziada Nenhum skin aqui me interessa no momento Então o que eu vou fazer? Eu não vou retirar nada nesse vídeo Pra no próximo vídeo Retirar algo top E sempre lembrem Lucro é lucro Treve lucro aqui no site Retira a skin, velho Retira todas as skins Ou a skin, fechou? Porque lucro é lucro Vai que eu vim disso daqui tudo E perca a minha grana toda Aí já viu Aí ferrou Aí eu vou ter perdido a minha grana toda, né Rapaziada Então não vale a pena Então o que eu recomendo? Mano, teve lucro ou você gostou da skin Retira pro seu inventário, rapaz E qualquer coisa você vende na skin Ah, ninja Eu tive lucro Mas a skin é muito feia, velho Mano, retira E qualquer coisa você vende Faz alguma troca Com algum amigo seu Ou faz troca com alguém Fechou, velho? Então é isso aí, rapaziadinho O videozinho vai ficando por aqui Tamo eles juntos Valeu Fui!